Aqui na Avenida D, no Aureni 4, ninguém pode reclamar de sinalização. Existe placa de pare até para a boca de lobo que está aberta. Pare foi o que a comunidade gritou depois de ver inúmeras pessoas caírem nesse buraco. Olha, os relatos são inúmeros. Tem que caiu mulher com criança em bicicleta, já caiu motoqueiro com a esposa na garupa e a criança na frente. O seu José, ele sabe ler todas as placas e como toda vida ele respeitou a sinalização de trânsito, ele agora está desfrutando desse ato de respeito que ele tem pelas placas de sinalização. Claro, essa placa está no lugar errado e ela não seria jamais para sinalizar uma boca de lobo sem tampa. Seu José, esse buraco representa um perigo para vocês? Demais da conta. Por quê? Demais da conta, porque isso aqui vem até um pedestre cair dentro, quanto mais precisa de bicicleta. Se cair, o que pode acontecer? Quebrar uma perna, quebrar um braço, quebrar... Aí vai para o ponto de atendimento? Não tem atendimento. Vai lotar os hospitais? Lotar, não tem nadinha que acude ninguém. Não tem nadinha. Por que botar esse barro bem aqui também? Para não passar carro aqui? Ao invés de botar o barro, deveria fazer a boca, a tampa da boca de lobo, né? É, isso aqui está esquisito demais. E ao invés de botar o barro também, não seria mais fácil ter feito meio fio, na opinião do senhor? Feito meio fio. Na opinião, tinha feito meio fio e botado a tampa daí, ó. Muito bem. O senhor José chamou atenção para dois erros aqui. O primeiro é a quantidade de tempo que essa boca de lobo, que segundo os moradores, há meses, está sem a sua tampa. O segundo erro foi o paliativo. Ao invés de refazer o meio fio e sinalizar para que as pessoas não passem por cima do canteiro central, vieram jogar esse monte de cascalho que deixa a cidade mais feia e menos eficiente. Vamos ouvir mais pessoas por aqui? Aqui vinha, por exemplo, vinha um carro bem aqui, passava aí, não passava? Aí, ó. Aí estupira aí, estupira aí, deixa esse buraco bem aí. O povo só passa aqui, aí cai nesse buraco aí, ó. É muito perigoso aí, é fácil de ter uma morte aí, que acaba no verde de noite aí, né? Esse capó na que der fé já está em cima, né? Chega o ponto da comunidade ter que arrancar uma placa de par e botar dentro do buraco. Botar dentro do buraco, é verdade. Outro detalhe que a gente percebe aqui é que ao invés de recompor o meio fio, a prefeitura achou melhor jogar cascalho. Isso deixa a cidade mais bonita, mais feia ou tanto faz para você? Não, mais feia, mais feia. E perigoso na época da chuva aí é um divido de dinheiro, né? Que ele bota uma carrada, vai cobrar 50. É perigoso as crianças que vêm do colégio, a gente mesmo, né? E aí se acha que tem uns seis meses mais ou menos ou mais. Mas como é para cá, né? Como é dos Oreni, eles não olham muito para a gente aqui, né? É que nesse setor aqui que a gente mora aqui. No inverno é impossível, né? Muita lama. Você acha que uma prova da falta de carinho da prefeitura com vocês é esse monte de cascalho que jogaram ao invés de refazer o meio fio? Com certeza. Só trata a gente assim, né? No tempo de pedir votos, eles já lembram. Eles andam em tudo quanto é ponta de rua, mas quando eles ganham, eles somem. É isso. A situação do brasileiro é essa. Enquanto o problema não for resolvido, a Boca de Lobo ficará com a boca aberta e colocando as pessoas em risco. Qual o nome do senhor? Raimundo. Se o Raimundo, se vier à noite e não tivesse essa placa de pare, o senhor poderia até cair aí dentro. E morrer também. Já caiu várias pessoas aí? Eu acho que já. Eu acho que já, né? O senhor acha que se o senhor caísse aí dentro, não escaparia? Morreria mesmo? Sim, morria. Morria na hora. E o senhor Raimundo está falando sério. Raimundo de que, senhor Raimundo? Raimundo Alves Carvalho. Raimundo Alves Carvalho. E ele está falando sério. O risco de ser letal uma queda nesse buraco é grande, né? E aí, ainda bem que as pessoas têm uma placa de pare. Essa placa me faz lembrar a música daquela dupla sertaneja que veio cantar no Réveillon deste ano. Como que é o nome dela, Charles? Zezé de Camargo e Luciano, né? Até quando você... Nossas vidas! Pare! Até quando você vai botar em risco nossas vidas! Pare! Até quando você quer mandar imutar minha vida! Pare! É boa! Zezé de Camargo e Luciano é bom, né, rapaz? Com imagens de Charles Barros, Diniz Campello, para o programa O Povo na TV. Ô, Edson, coloca mais um pouquinho dessa música do Pare, do Zezé de Camargo e Luciano. É muito boa! Vamos lá! Pare! Até quando você quer mandar imutar minha vida! Pare! Meus exércitos e suas vontades estão divididas.